O ConecteSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConecteSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conecteSul.com.br. Olha, do estado que está só fazendo uma nova, porque não tem mais condições ali de tanto buraco, tanta cratera que tem naquilo ali. Olha, na minha opinião, apesar de não ser a minha área, seria uma colocação de um asfalto decente, um asfalto de qualidade de primeira linha. ConecteSul.com.br.